Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um plan aqui na Boêmia, vou continuar fabricando aqui nela, justificando pelo menos. E é isso, vamos segurar aqui. Ah, eu estava discutindo aqui com o pessoal do Twitch, estou ao vivo na Twitch, para quem não conhece, tem que estar na descrição, galera, eu faço lives aqui sempre nas sextas-feiras e sábados, a partir das 19 horas, e outras lives esporádicas podem acontecer sempre também, tá, galera? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar meu grupo de ideias e eu decidi que eu vou com um grupo de ideias ofensivas, tá? Além disso, eu vou mudar o foco aqui para ofensivo, para militar, perdão, e eu também quero... qual que era a outra coisa? Tinha mais uma coisa? Ah, desenvolver. Eu quero desenvolver esse lugar aqui, Conesburg, um pouquinho mais, faço um clique aqui, uma vez dessa até para fazer outro, mas não vou fazer outro não, porque eu quero pegar esse Novativeness aqui, ganhar mais três pontos de Novativeness. Fiz errado, né? Eu deveria ter pego o Novativeness e depois clicado ali, mas tudo bem. Ah, estou bem à frente do tempo, e ok, porque eu tenho pontos para gastar, e eventualmente também eu vou querer converter essa província de Memel aqui, tá, galera? Eu vou converter ela para Pruxa, então vamos juntar uns pontos aí primeiro. Ah, eu posso pegar minha primeira ideia, agora quero eu pegar essa primeira ideia? Sinceramente não sei. Como eu não vou relar a general por enquanto, eu não preciso me preocupar com isso. O Mascravi está passando um trator aqui em Novgorod, na Lituânia, nesse momento. Galera, lembrando, tá, que o objetivo dessa série é ir atrás dos sordos por soldado e, consequentemente... Não te dá acesso não, Mascravi, você se vira aí. E, consequentemente, estou com um pouquinho de anúncio aqui em Wismar. Como é que está a rebelião lá? Vai demorar um pouco. E, consequentemente, do melhor exército do mundo, tá? Do super exército. A gente está fazendo seis Lukatos Mensais, bem considerável. Bem considerável. Ok. O canal live aparece no seu canal no YouTube ainda o New Machine. Não, na verdade, é só o nome aí, né? Esse nome aí, infelizmente, eu não consigo mudar, tá? Para eu mudar, eu teria que criar um canal novo, etc. Não sei se eu estou a fim de fazer isso. E é mais um de Reform Desire? Com certeza. Por favor. Reform Desire, sempre. Inclusive, se não me engano, tem um vídeo de olhar isso. Confesso que eu não me lembro. Aqui, Reform Desire. Ela está em 78%. Então, eventualmente, vai acontecer, né? E até agora, eu não usei nada, meus pontos. Você cortou a minha Spine Network pela metade. Whatever. Ninguém se importa. Muscovy está passando o trator aqui, né? Cara, olha que belíssima chance para declarar guerra em Muscovy. Ah, era isso que eu queria ver. Vem, galera. É verdade. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Eu quero ver se a Polônia vem comigo. Cara, o que eu te daria, Polônia? Tipo, what the fuck? O que você deseja de Muscovy para você vir? Você deseja isso aqui? Como? Não é possível. Certo. Assim, você tem... Ah, você tem cores lá. Então, ok. Então, sorry. Sorry. Você está certa. Quem está errado aqui é o Aka. Agora, por que raios de motivo eu tenho que te entregar coisas? Já que você me dá favores. Já que você me deve favores. Você está em débito, que dá menos 10 em uma guerra distante. Bom, isso explica. E minha reputação também não está dos melhores. Se caso, você não se envolveria. Riazan, com certeza, você se envolveria. Poli Brandeburg contra Muscovy é bem interessante. Eu poderia deixar Muscovy. Quanto que você está nessa guerra aqui? 58%. De cara aqui eu já consigo arrebentar 12k de exército, né? Tipo, de cara. Don't help para a Lituânia. I don't know. Deixa eu pensar um pouco, galera. Ok, galera. Estava pensando aqui. Eu não vou declarar essa guerra aqui, não. Na verdade, eu vou mover meus soldados para cá. Não vale a pena. Eu vou gastar muito recurso aqui contra Muscovy. E eu pretendo fazer uma coisa especial aqui contra Muscovy. Então, deixa Muscovy ir se matando aí. Não tem problema, não. Eles ir brincando aí. Acho que provavelmente deu um pouquinho de unrest agora. Pior que esses dois de unrest, não tem muito que eu possa fazer para lidar com eles. Mas, muito por conta do ortodoxo aqui do Novgorodian, como... É. Se eu aceitasse essa cultura aqui do Novgorodian, isso já faria uma enorme diferença para mim. Mas não dá nem para aceitar. Golden Era de Portugal. Ok? Vou trazer esses caras para cá. Quase tive que lidar com os caras aqui da Polônia, né? Polônia, não. Não quero lidar com isso aí, não. E deixa eu voltar a justificar... Construir meu spy network aqui. Já que eu não vou brincar com Muscovy. Deixa o Muscovy se virar lá. Muscovy, Lituânia. Boa sorte. Cara, você não faz army drill do lado de rebeldes, né? Ok? São rebeldes, mas assim... Não é o aconselhável. Qual a porcentagem aqui? 50%, ok? Tá tranquilo. Vamos lá, galera. Correu. Corri. Corri. Eu só estou com medo do que a Muscovy pode fazer aqui com a Lituânia. Isso eu realmente estou com medo. Cara, 78%. Eu estou curioso, eu diria. Não. What the fuck, Polônia? Só quer esses três lugares aqui também. É isso. Vou tirar aqui. O problema é que eu já criei um core aqui. Então... Sorry. Ah, você resolveu o que você quer... Não. Você não quer meus... Meus territórios. O problema é que você quer isso aqui. Desmolência que é meu, né? Legal, Polônia. Bem legal a sua parte. Tem sido um... Um... Um aliado e tanto. Tem sido um aliado e tanto, a Polônia. Agora ela está tendo que lidar com uma CIS e um forte nível 2 dela. Ah, é muito bom. Um de Legitiminar. Isso é bom. Dying Hill também é bom. Posso fazer Caldita aqui. Isso é bom. Porque eu poderia fazer Raise... Levis. Um general. Vou fazer isso aqui. Eu quero ver se ele me dá um general decente, né? Minimamente. Ok. Um general ok. Lituane agora está sem líder. Cara, isso aqui... Isso aqui vai ser um desastre. Eu quero... Eu realmente quero assistir isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Estou curioso. Para não dizer outra coisa. Preocupado também. Eu não gostaria que Muscle expandisse tanto nesse início. Porque não tem ninguém para barrar ela mais, né? Simplesmente não tem ninguém para barrar ela mais. Provavelmente ela vai pegar um monte de território aqui do Nauguroto. Quase certeza. Eu espero, velho. Eu espero. Boa, Polônia. É isso. Coloca todo o seu exército aqui. Sofre um pouquinho de atrito. E é isso. Faz sentido. Vou fazer esses cores... Esses... Claims aqui. Eu gostaria de clamar Unhaut também. Na verdade, eu já estou fazendo aqui. Então, isso está ok. Vamos clamar a Brusnick. Brusnick também aliado da Polônia, então. Da Boêmia, perdão. Jambor de Ferrara. Seria muito melhor declarar guerra nela direto. Isso é um militar de Brabante? Não. Você vira... Insulto da Ordem Livoniana. Ah, você liberou a Ordem Livoniana? Espera que isso... Oh, crap. Não. Continua treinando aí. Você liberou a Ordem Livoniana? É, foi exatamente isso. Não. What? Então, como que esse cara me insultou? O que você pegou? Você pegou... Ah, você pegou um território aqui embaixo. E pegou esses territórios aqui em cima. É, foi exatamente isso. Eu tenho claims aqui em você. E Smolensk tem claims aqui em você. Nesses dois. Perfeito. Legal, legal. Está dando bom, galera. Está dando bom. E você ainda tem Ordem Livoniana como passada. Perfeito. Não foi tão ruim, galera. Não foi, tá? Eu pensei que o Mosca vinha a ser mais agressivo aqui. Mas não foi. Foi bem sossegado, na verdade. E agora ele está fazendo borda com a Suécia. E a Suécia pode acabar... Quer dizer, a Dinamarca pode acabar querendo os territórios da Suécia. Ali. Não. Mais ou menos, né? Eles estão bravos comigo, na verdade. E a Marca está total brava comigo. Posso pegar duas ideias? Isso aqui vai me dar inovativeness, não, né? Vamos fazer Tech Militar Up. Não vai me dar inovativeness também. Uau. Inesperado. Não vou dar Tech Up, não. Como é que seria uma vantagem enorme aqui contra a Boemia, por exemplo? Se eu for declarar nela agora. Meu Causus Belli contra a Ordem Livoniana está expirando. Não tem problema nenhum. Eu vou... Eu tenho espaço para mais dois regimentos. Eu acho que eu vou fazer um canhão. E um carinha desse. Estou ok, né? Foram dois carinhas ali, mas tudo bem. E eu vou dar Tech Up daqui a pouco. Aham. Daqui a pouco. Eu pretendo pegar essa tecnologia aqui para poder declarar guerra na Boemia. O que faz sentido? O que faz sentido? Vamos lá, guys. Deveria ficar de multiple aqui de vez em quando. Capital Forte. Multiple Forte. Pera. O que? Deixa eu recuar esse cara. Obrigado pelos beats, Ratier. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Obrigado pelos beats, meu querido. Cheer, cheer, cheer. Oh, caramba. Preciso de desativar isso aqui. É sério que você vai deixar isso aqui em multiple? É sério isso? Ok, então. Vou esperar dois sticks aqui. Encher aquilo ali. E vamos para cima dos caras, né? Eu não tenho culpa, galera. Vocês estão vendo. O cara colocou um multiple ali. A culpa não é minha. Um de estabilidade ou um de base tax? Bom, já que eu vou ganhar estabilidade, eu vou fazer um boost. Vou pegar mais um de estabilidade. Isso é ótimo. Dois de estabilidade. É a primeira vez que eu tenho estabilidade positiva nessa campanha. Polônia vem de cara, né? Eu não preciso nem prometer nada para ela. E Lunenburg e Ferrara lá embaixo vêm. Agora se eu declarar guerra aqui em você, a Boemia vem, mas aqui a Polônia já não me ajuda. E eu também não tenho causas bem, então. Faz sentido. Se eu declarar guerra aqui em você, Oldeburg é esse cara que vem e a Boemia também. Mas a Polônia não me ajuda. Eu preciso, de fato, declarar guerra na Polônia. Por que eu estou falando Polônia? Na Boêmia? E daí ela me ajudaria. Ok, vamos ver de novo. Multiple, perfeito. Quantos dias você leva para chegar aqui? Cinco dias, ok? Mês de junho tem trinta dias, certo? Trinta, perfeito. Na verdade, eu quero que você chegue lá no trinta e um. Quer dizer, no primeiro, perdão. Chegou no primeiro. Esse forte que ainda está de multiple e eu posso declarar guerra em você. Vamos... Vamos dar tech up. Vamos declarar essa guerra. Vamos chamar a Polônia. Polônia, chega aí. Dá uma mão aqui. Dá um help. Coisa rápida. O problema é que a Boêmia deve ter uns 25k de regimentos. Exatamente. Então, embate direto com ela seria ruim. Eu posso rolar um general. Vou fazer isso. E torcer para ser um general decente. Não, não vou não. Oh, crap. Eu cliquei em ok completamente sem querer. Tipo, foi completamente sem querer, galera. Ai, mandei bem. Eu ia rolar um general só depois que eu pegasse o líder choque aqui. Já foi. Então, vamos ver qual que é o melhor cara que eu tenho. Aparentemente, eu não tenho muita opção, né? Talvez o melhor cara que eu tenho seja esse. Vamos declarar a guerra. Eu vou declarar a guerra aqui por Wittenberg. Eu vou chamar a Polônia. É isso. Basicamente, por causa desse multiple forte. Uou! Pera aí, amigo. Ok! Ok! Eu aceito! E o cara é da mesma dinastia da Polônia, tá? Esse cara aqui, ó. É da mesma dinastia do cara da Polônia. Querendo ou não, galera. O negócio vem aí, entendeu? Uou! What the fuck? O que que esse cara arrumou? O cara chega no dia 1º de setembro. Esse cara foi esconder lá em cima, né? Eu nem consigo ir lá. Mas eu consigo. O cara chega no dia 1º de setembro. Onde é melhor pra gente brigar? Tá vindo pra onde? Quero que ele... Ah, travou. Pior que ele ganhou mais um tempo aqui pra se recompô, né? Ah, fala sério. Por que que você é tão rápido? Você nem coisa tem. Agora vai dar um tique. Ah, filho da mãe. Obviamente o cara chegou. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ei, Vassanos. Sejam suporte e fiquem comigo. Prevejo... Apolano não fazendo nada nessa guerra. Que isso? Brandebo... É... Smolensk gosta menos de mim. Apolano, come on, man. Eu realmente preciso que você faça alguma coisa. Deixa eu ver se eu vou espantar ele aqui. Não, né? Tem 200 de Garrison. Ah, guerrinha complicada essa aqui. Quantos dias de CID você tá levando? 24 dias. Como? 19% é o caso da Spy Network. Então, Spy Network gigantesca em mim. É isso. Legal. Polônio, você poderia, assim, né? Fazer alguma coisa? Além de ficar sentado aí, não fazendo nada. Olha os caras sentadinhos ali, ó. Eles vão tomar esse forte aqui, com certeza. Moldávia foi fazer alguma coisa. Cara, a Moldávia tá fazendo mais coisa do que a Polônia. Isso aqui é... Wood... Wood... Fórmula, ok. Vou esperar esse cara travar e vou pegar ele aqui. Porque se esse cara quebrar a CID pra defender isso aqui, é beneficial pra mim. É, não quebrou. Na verdade, ele fez a CID e defendeu aqui. Eu virei defensor, que significa que eu tenho... Ele tomou menos 2 de penalidade. A Polônia tá vindo, ok. A gente precisa resistir aqui. Se esse cara não rolar incrivelmente bem, a gente consegue resistir. Ele meio que já abandonou a causa aqui, tá vendo, galera? E fora que... Oh, é muito exército contra a minha pessoa aqui. Polônio, você pode chegar mais rápido, por favor? Que é assim, não tá fácil, né? Pelo menos rolou um zero agora. Se ele rolar outro zero, a gente consegue segurar. Se não, se o rol for alto, a gente tá ferrado. Dia 20, mas 7 dias? Será que a gente consegue com essa moral? 5... Uau, eles rolaram um 9 agora, fala sério. O problema foi na fase de Fire. Chegaram. Ok. Perfeito. Ficou um solidente e eu vou fazer essa CID aqui agora. E além disso, eu vou tirar dois regimentos aqui. Vou desativar isso aqui. Ah, não consigo. Vou ficar preso aqui agora. É isso. Até eu fazer CID. Legal. Então, eu vou gastar pontos militares pra quebrar isso aqui de uma vez por todas. Depois, eu já vou fazer CID na capital deles. Provavelmente um forte nível 3 ali. Ok. Ok. Valeu a pena. Então, eu não me profissionalizo não. Olha a marca. O que você tá fazendo? Tá doida? Ok, né? E fora que eu tô com a guerra civil ativa por causa do meu delitimacy. O caos. Já, já eu cuido de vocês na marca. Por enquanto, eu só posso... Já tá com o local defenseless aqui ativado, né? A Polônia não quis vir me defender, né? Obrigado, Polônia. Tamo juntos, tá? Ótimo aliado que eu fui arrumar. Vou finalizar essa guerra aqui com a Bohemia rapidinho. Deixa a Álcea brincar com esses caras aqui com a Álcea brincar com esses caras aqui em cima. Os lugares ali não importam tanto. Mano. Por que? 27 dias de Siege? Mano. Quem que você garantiu? Quem que você garantiu? Garantiu o Brandeburgo. Obrigado. Call to Arms? Obrigado, Mascami. Tamo junto, meu querido. Ah, é muito bom. Deixa eu ativar o Defensiveness Edict aqui também. E deixa eu ativar... Não, aqui eu não vou ativar, não. Eu não queria fazer, mas... Não, eu não vou fazer. Eu não quero fazer, eu não vou fazer. Não vou fazer vassalhos, eu não vou fazer mercenários. Não quero... Não quero usar... O que é o problema desse castelo? Tem 200 pessoas defendendo ele. Por que ele não cai? New Pope, ei! Ah, resolveu cair, hein? Obrigado. Muito legal da sua parte. Smolensky, segura isso aqui, por favor. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você é o meu vassalo com o mais... Libertad, não é? É. Você é o meu vassalo com o mais... Tá perdendo mais dinheiro também. Então, isso tá ok. O Exército Boêmia tá lá embaixo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui eu vou... Gastar pontos militares também pra explodir esse forte aqui. Tô do lado da... De alguns exércitos da... Da Polônia. Acho que ela me ajudaria. Acho, tá, galera? Porque, né? Ultimamente não dá pra ter certeza de nada aqui. Cadê aquele general de... 800 de Siege de Smolensky. Ele perdeu ele? Minha porta tá zerada. É, eu vi. Por isso que eu falei que eu ia usar mercenários, mas daí eu voltei atrás. Alça tá me defendendo bem aqui, hein? Obrigado, Alça. Obrigado, galera. Na verdade, tem muita gente me defendendo. Pera, tô olhando a guerra errada. É, meio que tem muita gente me defendendo aqui. Os aliados da Alça entraram também na guerra. Então, isso aqui tá... Isso aqui tá super sossegado. Obrigado, Alça. Tamo junto, meu querido. Eu tenho que me cuidar. Tá. Isso aqui eu não esperava. Beleza. Ah, mas isso aqui é fórmula, de qualquer forma. Se eu chego no dia 22, eu chego no dia 27. Ok, eu... Eu vou defender esse cara. Mesmo que eu não defenda ele, ainda vale a pena. Vou pegar ele com a moral baixa. Ok. Vou chutar ele pra lá e isso tá ok. Provavelmente a Bohemia meio que já se entrega aqui. Entrega tudo que eu quero. Pelo menos. Hum, na verdade não. Coalizão? Uau! Ah, é pequena coalizão. Coisa pouca. Vou pegar 319 dessa quantidade. Quero mais ou menos isso aqui, tá? Meu Power Projection. É, talvez um... Não, humilhante eu vou fazer na Dinamarca. O problema é que eu nunca, né? Vou fazer siege nesses fortes aqui dentro. Então, talvez eu não consiga fazer humilhante na Dinamarca, não. Vamos pensar, galera. Vou pegar essa capital aqui. Eu acho que isso já vai me dar um belo up aqui. Deixa eu passar isso aqui pra Smolensk. Boa. Preciso de fazer siege aqui. Eu só queria que isso aqui caísse. Isso aqui caindo vai me dar um adianto de vida enorme. Isso aqui. Daí eu vou poder cuidar. Isso aqui tá muito sossegado, né? A Álcia já tomou conta, né? Obrigado, Álcia. Melhor aliança que eu já fiz. Muito diferente da Polônia, tá? Pra deixar bem claro, hein? Polônia, assim, né? Decepção. Decepção atrás de decepção, né? Ok? Provavelmente esse cara entrega. É, ele se entrega. Bom, vou encerrar esse episódio. Vou pensar sobre o Tratado de Paz. Meu nome é o Waka, mais que eu quero ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.